Ele despreza as pessoas, todo mundo em volta, especialmente quem está por cima dele. É por isso que ele é o melhor. Este touro odeia as pessoas, ele é diferente, muito atlético, mas ele é esperto e nunca faz a mesma coisa duas vezes. Ele despreza as pessoas, todo mundo em volta, especialmente quem está por cima dele. É por isso que ele é o melhor. 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 Ele é o melhor.